Fala galera, beleza? O assunto de hoje é como melhorar o farol do Fusca. Eu adotei uma estratégia que é colocar um farol de milha. E eu comecei esse vídeo agora de dia. Então, de dia não vai dar pra ver. Eu vou gravar a fixação do farol de milha no meu para-choque. Vou tirar umas fotos. E daí à noite, hoje à noite, eu gravo como que é a luminosidade dele. Eu achei bem bacana. Eu vou dar dicas de como instalar, como fazer a ligação elétrica. Eu fiz uma ligação elétrica diferente, estava fraco. Vou falar tudo no vídeo antes de rodar a vinheta. Se inscreve no meu canal. Não se esquece de se inscrever. Agora sim, roda a vinheta! Fala galera! Vim aqui, finalzinho da tarde, pra mostrar pra vocês como eu coloquei o farol de milha no fuquê. Eu escolhi um farol de milha redondo que combina com o fusca inteiro. O fusca é um carro redondinho. Então, eu escolhi esse que combina com o próprio farol do fuquê. E com os espelhos retrovisores que eu coloquei ali, o espelhinho do Hot Rod. Então, eu achei que ficou bem harmonioso. Ficou harmonioso as milhas. E tem um resultado bem bacana. Além do visual, é funcional. Ficou bem legal. Ficou do jeito que eu queria. Dia lindo. Acabando aqui, mais uma tarde. Mostrando mais uma vez aqui. Minha cachorrinha achou que eu tava chamando ela. Então, galera. Vou deixar aqui na descrição aonde eu comprei esse farol de milha. Foi na Alto Vidros Verde. Então, vou deixar aqui. Comprei lá também. Eu adaptei esses piscas do Fusca Mexicano no para-choque. Também lá na Alto Vidros Verdes. Tá vendo esses retrovisores estilo Hot Rod? Também lá na Alto Vidros Verdes. É aí, galera. Vou falar pra vocês como que foi a ligação. Como que eu fiz a instalação. Eu tinha feito uma primeira instalação nele. Que eu não gostei. Ficou fraco. E aqui, ó. Harmonioso. Todo cromadinho. Bonitinho. Ele ficou em cima. Ele ficou em uma posição bem... Bem estratégica, né? A milha, ela serve pra pegar longe, né? Diferente do... Do... Do farol de neblina. Que ele vai embaixo. Que ele serve pra iluminar na frente. Embaixo. O milha, ele... Ilumina longe. Longe. Não é farol de neblina. Farol de neblina, ele vai embaixo aqui, né? Esse é o farol de milha. Agora, por que será que se chama farol de milha? Você sabe? Comenta aí. Será que é porque a milha... Que a milha americana, ela equivale a 1,6 quilômetros. Será que é por isso que é milha? Esse farolzinho aqui chega a iluminar a 1,6 quilômetros? Sabe? Comenta aí. Se você tá gostando do conteúdo, gosta de dicas de como melhorar a iluminação, deixa o seu joinha que é bem importante para o canal. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Hoje, dicas como melhorar a iluminação do Fusca. Não mexi no farol original, apenas coloquei uma milha. Farolzinho de milha. Redondinho em cima. É bem forte. Pega bem longe. Estou esperando anoitecer para mostrar para vocês como que fica a noite também. Não só falar, vou mostrar. Ó, galera. Ainda não está totalmente escuro. Liguei o farol para vocês verem. Fica bem bacana. Vem, Dolly. Venha. Vem aqui. Vem. Vem, nega. Vem. Vem. Aí, galera. Já liguei para vocês verem aqui. É bem forte. Isso que ainda não está completamente escuro. Até dá um reflexozinho na câmera aqui. Aí, ó. Mesmo de dia ainda, ó. Ficou bem. Então, galera. Só esperando anoitecer para mostrar como que fica de noite as milhas. Vou contar da instalação. Eu não sou eletricista. Eu não sou especialista em instalação. Eu sou um usuário que... Pesquisa, procura e tenta achar soluções para melhorar o nosso dia a dia. E... O Fusca tinha uma ligação que eu tinha feito para um outro farol de LED. Que era no 15, né? Ele só funcionava com a chave ligada, né? E daí ele pegava a derivação ali do 15, pós-chave. Então, para o LED. Acho que o LED tem uma menor... Precisa de uma menor amperagem ali. Se eu não me engano. E quando eu coloquei o... Esse farol que é mais forte que o LED, vai mais longe que o LED, eu achei que... Eu me decepcionei. Falei, nossa, mas... Tá fraco. E uma coisa que eu percebi... Que quando eu ligava o pisca, caía a intensidade. Falei, alguma coisa tem de errado. Eu vendo que tinha alguma coisa de errada, falei com o meu amigo Alon. Alon é um eletricista, professor. Meu amigo, meu consultor de problemas elétricos. Aí, falei com ele. Acho que eu vou fechar o teto aqui. Tá muito... Muita luz do posto. É, galera. Gravação noturna. Fechei aqui o regtop. Ficou bem melhor. Regtop. Regtop, entra água. Vou deixar o link no... Na descrição aqui, eu já gravei o vídeo sobre isso. E... Aí o Alon falou o seguinte. André, faça o seguinte. Compre um relé e faça uma ligação do seu farol de milha com um 30. Um direto da bateria. Passando por um fusível. Mas direto da bateria. Aí me explicou bem certinho a ligação. E... Você vai usar um 15 também, que ele vai funcionar apenas quando você ligar. Ligar a chave. Mas quando ele ligar a chave, ele vai usar o sinal do 30. Que é o sinal do pós-chave da bateria. Então, se você sabe instalar um relé, você instala. Se não sabe, leva para um eletricista. Se quiser, pode falar. Eu vi no canal do André, do Fusca do Bini, que no Fusca dele, ele ligou com um relé usando o 30 direto da bateria com fusível, que fica mais forte o milha. Então, foi assim que meu milha ficou mais forte. Ficou bem bacana. Vamos achar uma rua aqui e esperar anoitecer. Ainda não anoiteceu. Já gravei o vídeo para vocês de dia. Agora, vamos gravar a noite mostrando como que ilumina. Vocês vão conseguir ver, mas as placas de trânsito já estão iluminadas lá longe. As placas estão iluminadas ali, aquela ali, com a milha de longe. Então, mesmo de dia, já ilumina longe. O suporte que eu usei para colocar o milha foi um L de metal que eu parafusei na base do para-choque. Tem para vender na internet ou você pode fixar direto na lâmina do para-choque. Aí vai do seu gosto. Tem várias opções. As duas ficam bacanas, entendeu? Vai do seu gosto daí. Aí, galera, ainda não está completamente escuro. Mas aí, ó, ilumina super bem. Olha, olha a distância. Ó, ele vai iluminar lá, entendeu? Ó, é aqui que ele pega, ó. Ó. Quase nada ali embaixo. Ele vai pegar, ó. E essa pega lá na frente, lá. Lá longe, ó. Vamos ver a visão dentro do Fusca. Está bem escuro dentro do Fusca. Vamos daqui, ó. Ó, ele vai iluminar lá na frente, ó. Estou bem satisfeito. E isso aqui ainda está claro. Esperar escurecer mais, pegar uma rua escura, hein. Galera, mostrar aqui, ó. O farol normal, ilumina uma área aqui embaixo apenas. Já estou levantando bem aqui, ó. Então, você olhando daqui, ele vai iluminar. Na frente, a milha ilumina lá longe. Tem uma, um morro ali na frente. Eu vou mostrar com o milha agora. Ó, galera. É isso que o milha faz. Ó, olha a distância que ilumina lá no pé do morro, lá. Está vendo? Olha a distância. Consegui um terreno aqui com pouca luminosidade. Olha onde que vai lá. Olha só. Essa daqui eu consegui pegar bem esse take. Olha. Só os dois milhas. O farol do carro apagado. Olha aonde que vai lá. A distância. Está vendo? Aqui eu filmei de dentro. Tem o filme. Olha a distância que vai. Olha a distância que iluminou. Ah, ficou bem bacana. Só milha. Está vendo? O farol apagado. Só milha. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Curte e se inscreve. Não esquece de se inscrever. Vou acabar aqui. Eu aparecendo muito pouco. Mas o que importa é lá. Para você ver aonde que vai o farol de milha. Eu estou totalmente satisfeito. Vai bem longe. Bem bacana. Então é isso aí, galera. Aquele é braço. Olha só.